Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma batalha do Jurassic Evolution e bom pessoal, dessa vez temos aqui 20 Indominus Rex vs 20 Indoraptors vs 20 T-Rex vs 20 Spino vs 20 Giga Uma batalha pedida por vocês aí, não era exatamente esses números, mas foi uma batalha bastante pedida para colocar mais de um dinossauro, então temos aqui agora um Battle Royale sinistro, sinistro, beleza? Então vamos aqui, eu já vou liberar, eu coloquei em ordem assim ó, Spino, aí depois Giga, aí depois Indominus, aí T-Rex, aí indo Raptor e assim sucessivamente vai indo ali, depois é Spino de novo né, começa aí Giga e assim vai indo galera Eu coloquei só aqui para vocês verem, a única diferença, vou pegar isso aqui ó, coloquei ó, foi na skin como sempre né, para diferenciar um pouquinho aí dos demais indivíduos, para não ficar tudo igual Beleza então, já deixa aí o seu likezão para ajudar o canal a crescer ainda mais e também para o Youtube reconhecer que você quer assistir os vídeos aí e quer também receber as notificações dele Então já se inscreva no canal e ative o sininho também, que ajuda muito aí e principalmente me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram aí tem meu Facebook Que no caso é a página, muito da hora, a gente posta meme lá direto e também tem o Instagram, ok? Bom, chega de enrolação, vamos começar aqui, já vou liberar o Spino e os demais e bora lá começar essa insana batalha E já estamos terminando aqui de liberar todos os dinossauros, vamos lá, clicar aqui agora Indo o Raptor E aí por último o T-Rex E já era, liberados todos os dinossauros aqui, já vamos ver as batalhas que estão ocorrendo Essas aqui ó, claro, porque foram os dinossauros que a gente liberou aqui no início Por isso que eles já iam, está quase saindo todos eu acho, é esse que é o último ó, o último Spinosauro saindo aqui Ou não, falta mais um eu acho né, não Não, é esse aqui mesmo, beleza Vamos ver as batalhas então Aqui por enquanto está a Giga versus o Indominus Será que tem alguma que já está acabando? Olha, o Giga acabou de sair, está ferido Aqui o Indominus também saiu já Vamos ver Quem será que vai vencer? Deixa aí nos comentários, ok? Ó, aqui já acabou O Giga foi derrotado aqui Ok, vamos olhar mais pra cá Aqui temos Spino versus Indominus E aqui temos aquela clássica né, de Spinosauro versus T-Rex Vamos olhar Ele passou correndo no meio da batalha O Giga é praticamente um filhote, olha isso O Giga é muito pequeno galera Aqui já está acabando Um, aqui o Giga foi derrotado pelo Spinosauro Vamos ver Já vai acabar aqui também? Não, ali não Beleza, aqui acabou Vamos agora andar mais pra lá Aqui temos alguns Spinosauros azuis também Aqui o T-Rex foi derrotado por um Indominus Um Indoraptor, quer dizer Aqui o Indoraptor foi morto por um Spino Aqui o Giga venceu o Spino Vamos olhar aqui as batalhas insanas que estão correndo desse lado Que já está acabando também Como vocês podem ver Temos um Indominus lutando contra um Giga Normalmente ele já tinha lutado com É, esse aqui ó Acho que esses dois lutaram Aqui o Giga foi derrotado Vamos olhar mais por cima aqui Ali mordeu E aqui o Indominus foi derrotado pelo Giga Notossauro Vamos ver A finalização Pegou na cabeça Foi pro lado E deitou o Indominus O Giga Notossauro venceu Aqui o T-Rex foi morto Aqui ainda tem algumas batalhas Vários T-Rex caídos aqui Como a gente pode ver Tem os Spinos também Olha que bonito esse Spino Então né Temos algumas batalhas aqui Vamos olhar do alto Como vocês podem ver Tem muito dinossauro lutando Ainda tem várias batalhas Que estão ocorrendo E que ainda vão começar Aqui tem um passando Correndo aqui Opa Giga aqui 30 e 41 Que eu acho que quem vai vencer ali É o Indominus Outro Giga Opa Vamos ver aqui ó Quem será Aqui ó O Giga venceu Aqui o Giga deitou Outro Indominus Giguinha não é fácil galera Ele é pequeno mas é nervoso Assim como o Indoraptor né Também Opa Batalha clássica aqui ó Indominus versus Indoraptor Híbrido versus híbrido Vamos ver Gritou na cara do Indoraptor Tem ainda uns correndo lá no fundo Como vocês podem ver Diversas batalhas ocorrendo ao mesmo tempo Simultaneamente E ali a gente já viu na água né Que o Indoraptor foi derrotado Ih já era A mordida do Indominus Já engole toda a cabeça do Indoraptor Vamos ver Ainda não tem como saber Quem que tá vencendo Aqui até vai ter Indoraptor Contra Indoraptor Acredito que os Indoraptors Talvez Perto do final da batalha Já vão ser extintos né Tanto que eles estão lutando entre si aqui Tendo diversos dinossauros E eu também não tô vendo muitos Indoraptors Lá tem Aqui ó Tem o Indoraptor lutando contra o Giga Mas eu não tô vendo muitos galera Acho que a maioria já tá sendo eliminada Aqui tem batalha de Indoraptor Olha lá ó O Espino foi derrotado Vamos ver aqui Aqui ele tá com 37 E aqui tá com 31 Mas ele já vai sair aqui Vamos olhar Vamos continuar procurando algumas batalhas Aqui temos T-Rex vs Indominus E T-Rex vs Espino Vamos ver Mordeu aqui 38 E 64 Aqui tá com 36 E 35 Opa lá no fundo parece que vai acabar Lá no fundo acabou galera Aqui acabou ó Pulou em cima E deitou Pegou no pescoço Aqui também acabou ó Opa parece que os Indoraptors estão Sendo estranhos aqui Mas aqui O Indoraptor foi morto Só foi falar Já era pra ti cara Eliminado Beleza Perdeu o Indoraptor aqui Tem alguns Indoraptors correndo ainda Com a cor azul A gente pode diferenciar eles aqui né Dos demais Ainda tem muita batalha ocorrendo Muita mesmo Como eu já falei Indoraptors a gente quase nem tá enxergando mais Ó esse aqui foi derrotado naquela batalha Que a gente tinha visto né Indoraptor contra Indoraptor Esse Indoraptor é o da skin padrão no caso Ó lá no fundo O Indominus foi derrotado por um outro Indoraptor E lá um Tiranossauro derrotou Derrotou o que? Derrotou o Espino É Vamos ver essa briga aí É aqui ó Aqui já acabou na verdade Tiranossauro derrotou aí um Giganotossauro Ainda não tem como saber Lá também ó De novo Tiranossauro derrotando um Giga Eu acho que os Tiranossauros Estão em maior número Tem quatro aqui Dois ali e dois aqui atrás Mas vamos continuar Tem cinco Tiranossauro Lá no fundo tem outro Espinosauro a maioria Os Espinosauros foram extintos galera Tudo que parece Aqui o Indoraptor matou o Indominus É os Espinosauros foram extintos E aqui o Tiranossauro foi morto Não tem mais nenhum Espinosauro galera Todos se foram Desculpa aí se eu não foquei muito em Batalhas tipo Espino e T-Rex Essas coisas Mas é que tá acontecendo muita batalha ao mesmo tempo galera Sério é difícil mestrar Mas vamos lá Aqui o Tiranossauro foi morto É pelo que eu tô vendo Tem muito Tiranossauro Até vai ter luta de Tiranossauro Contra Tiranossauro aqui Eu tinha falado antes Que não tinha muito Indoraptor Mas parece que os Indoraptors Agora estão se Estão conseguindo sobreviver Estão conseguindo se manter Até aqui tem Um Indoraptor contra Um Indominus Eu não consigo ver aqui Ah ele tá com 64 de saúde Talvez esse Indominus vença O que houve aqui? Ah já era É o Indominus O Indominus venceu mesmo De fato Aí ó Derrotado ali E aqui o Giga né O último Giga Remanescente Foi morto Pegou ali no pescoço E já era Último Giga Remanescente Derrotado Vamos ver aqui Tiranossauro já derrotou O outro Tiranossauro Aqui que tinha Parece que agora Na última Caraca galera Dois Indominus Dois Indoraptors E dois Tiranossauros Vamos ver Quem vai ser O vencedor aqui É de fato eles? Vamos ver É não tem mais Nenhuma batalha acontecendo É eles aqui só Vamos continuar olhando aqui O encaminhar do final Da épica batalha Da épica e monstruosa batalha Aqui o Indominus foi derrotado Por um Tiranossauro Já era Vocês podem ver Que eles não tem Nenhuma modificação 109 e 30 Que é o padrão deles Aqui vocês podem ver também Então não tem Nenhum dinossauro modificado Aqui também 116 e 34 Aqui vocês podem ver também 92 e 51 Então tá tudo padrão galera Agora outro Indominus Ó os Indominus Foram derrotados E agora ficou Indoraptor contra dois Tiranossauro Rex E a galera acabou aqui 72% 85% E 16% Ao que tudo indica aí O Tiranossauro Rex Pode ser o vencedor Mas não podemos Cantar vitória Assim eu diria agora né A gente não sabe O que pode acontecer Pode ser que esses dois Tiranossauro se enfrentem E aí vai lutar contra O Indoraptor E o Indoraptor vença né Porque eles vão perder vida Aqui tá com 88 Aqui tá com 76 Mas não O Indoraptor quis pegar O Tiranossauro Com mais vida Quis peitar ele direto Vamos ver então né 78 E 89 Quem vai vencer Quem vai vencer Mordeu 36 78 78 Eu quase enrolei aqui Mordeu agora 20 Quem der a mordida Vence O Tiranossauro Vai sair aqui agora E o outro Tiranossauro Ele tá recuperando né Tá com 27 Agora ele consegue peitar Qualquer um dos dois Porque os outros dois ali Estão Com pouca vida Tá passando lá Recuperando ainda 28 E aqui 25 E 39 40% E venceu aí O Tiranossauro Rex Tiranossauro então É o vencedor Já vai derrotar aqui O seu oponente Mordeu E acabou galera Agora só tem Tiranossauro Contra Tiranossauro Mas a gente já sabe né Que o vencedor aí É o Tiranossauro Rex Porque ele venceu aí Numa dura batalha Contra 20 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 E também não esqueça de deixar o seu likezão. E agora já está acontecendo a última batalha aqui dos dois. Não vai durar muito. Provavelmente isso aqui vai... Caraca, eu achei que ele ia morder, né? Mas beleza. Deixei eles brigando aqui. Eles até têm a mesma cor. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e... Tchau. Fui.